Olá, bom dia! Muito bom dia! Terça-feira, hein, Márcia? Que maravilha, hein? Hoje é terça! Dona Maria, Dona Francisca, estamos chegando! Dona Elenilza! Próximo, certamente, a gente vai ter que enrolar. Bom dia pra você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da Comunidade. Bom dia, Zona... O que que é isso, gente? Olha aí, ó. Esse é o programa ontem, menina, essa pessoa mal-humorada enrolando meu cabelo, me queima. Ó, esse cachorrinho de ouro, de ontem, né, Márcia? Foi de ontem, meu Deus! Olha só isso! Porque não é fácil manter esses cachos naturais, entendeu? Eu entendi, eu entendi. Nem esses cabelos também, né? Pra cima, assim, né? Sempre pra cima. Pergunta se eu vim de capacete, né? É, essas coisas todas, né? Ele faz assim, né? Pra poder... Agora, gente, é o seguinte, eu quero agradecer aqui a uma pessoa que eu não sabia, né? E ela tá se preparando pra isso. Ela e o Ivan fizeram esse nó de gravata, né? Nós vamos abrir uma empresa só para dar nó de gravata. Olha isso, tá vendo aí? Deixa eu abrir aqui, ó. Olha só que bacana. Ficou só um pouquinho aqui. Pronto, aqui, ó. Olha aí, ó. Amanhã eu trago mais 20. Agora tá show esse nó. Você viu aí? É, tem nó Winsor, tem nó não sei o quê, tem nó de marinheiro, tem nó de... Winsor. Tem um monte de nó diferente. Tá vendo aí, ó? Não sei nenhum. É, minha amiga Márcia. A gente tá aqui pra isso, tá bom? Enrique Eta, né? Precisando, avise. Mande um beijo para o interior. Mandar um grande beijo a você que assiste a nossa programação. Você aí de todos os municípios que acompanha todos os dias a programação da TV em tempo da capital e do interior. Mandar um grande beijo aí, pessoal de Manacapuru, pessoal de... Região Metropolitana. Manacapuru, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Careiro. Careiro Castanho, Cacau Pireira, todo mundo. Esse povo maravilhoso que assiste. Um beijo para a Dona Lúcia. É a Dona Tetê lá do Bazar da Lúcia, não é isso? No Canaranas. É, a pessoa está tentando enxergar, viu? Dona Lúcia e Dona Tetê lá no Canaranas. Isso. Cidade Nova, eu estou ligada no nosso programa da comunidade. Um grande beijo para todos vocês. Hoje o Hilton Ferreira esteve aqui dizendo que ele vai... Que tem um pessoal que vende pastel, a família inteira vende pastel, ele come pastel lá. E eu estou esperando ele trazer a foto e os beijos para mandar para vocês, tá? E o pastel, né? E o pastel. Eu não ia pedir pastel porque o pessoal acha que ia pedir comida o tempo todo, né? Um beijo para maturar canal 10. Apoi, canal 12. Apoi, canal 17. E todos vocês que estão ligadinho com a gente, todos os dias, um grande abraço. Eu sempre falo, aquele abraço. Cadê resta a música? Aquele abraço. E bota aqui, aquele abraço, aquele abraço. Maravilha, gente. Telefone para contato 3307-3958-3307-3952. O nosso WhatsApp é o 994-21-7147. Segue a gente no Instagram, arroba Marcia Lasmar. Justamente também, arroba Emerson TV. Arroba Marcia Lasmar. Segue a gente no Instagram. Deus, Deus não vai... Pode fazer isso? Acho que, não sei, né? De repente, né? Pode. Já fizemos. É, arroba Emerson TV e arroba Marcia Lasmar. Então, pronto. Segue lá. Tá bom? Olha, gente. E hoje tem o Agora Premiado para você ligar no 3307-3950 para você participar. Olha só. Olha que maravilha. Toda mulher ama, gosta e adora maquiagem, né? Pois é. A Três Elefantes vai dar para você hoje, no programa de hoje, esse kit de maquiagem. Então, minha amiga, meu amigo, meu amigo também, né? Se é Maria ou João, deixa para lá. Então, se você gosta de maquiagem, então chegou a grande oportunidade de você concorrer. Quem sabe não é você que vai ganhar no programa de hoje. Você vai ligando e vai participando. E não diga alô, diga Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Ah, e tem mais. E a Importadora Três Elefantes vai realizar nesta quinta, sexta e sábado o Super Bazar de Verão com super descontos na linha Ruby Rose, Playboy e Latica. Você não pode perder essa mega promoção que vai acontecer nas lojas do Vieira Alves Mall aqui na Avenida Rio Mar, é claro, no Vieira Alves. Não perca. Aí, ó, primeiro Bazar de Verão, Torra Torra, 18, 19 e 20 de janeiro, de 9 às 19 horas, na Importadora Três Elefantes. Marcinha. Emerson começou a corrida pelas eleições de 2018. É destaque hoje no nosso jornal em tempo. Você que compra todos os dias por 50 centavos apenas. Olha o destaque de hoje. Partidos escolhem candidatos para as eleições de 2018, que acontece no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno. Esse ano, os amazonenses escolherão governador para reeleição ou nova eleição, senador, acho que tem um cargo para Senado, né, Assembleia Legislativa tem, tem um cargo para Senado, deputado federal, deputado estadual, presidente da República e todos os nossos políticos hoje estarão, esse ano, estarão na Berlinda. E aí, quem escolhe? O eleitor. E depois não reclama, né? Nós é que escolhemos. A gente vai lá na UNA, escolhe, vota em quem a gente quer, ou anula o voto, a direito do brasileiro. Mas depois não reclama, né? Nós precisamos ser politizados. Nós precisamos saber e obter essas informações para que a gente escolha direito, né? Quem dá emprego para eles somos nós. Então a gente precisa ouvir as propostas, verificar lá nos sites do Senado. Tem site do Senado, tem site do Congresso Nacional, tem site da Câmara Federal, da Assembleia Legislativa aqui no nosso Estado, da Câmara Municipal aqui na nossa capital, tem site para todo mundo, para a gente ver lá o trabalho de quem a gente escolheu, tá? Tem que ver lá, a gente tem que ir lá na La House de vez em quando, dar uma olhadinha lá para ver. Vem cá, fulano que eu votei na eleição passada. Está cumprindo o que prometeu para mim? O que foi que ele fez? Voto de novo nele ou não? Vamos abrir esse olho, já chega. A gente só reclama de político, só reclama dos nossos governantes, reclama dos nossos representantes do Poder Legislativo, reclama dos nossos representantes do Poder Executivo, mas fazer alguma coisa que é boa, nada, né? A gente só reclama. 50 centavos apenas e você fica muito bem informado. Lembrando que você tem política, economia, política, tem economia, tem cultura, tem polícia no jornal e todas as informações do seu jornal você também encontra na plataforma digital. Então você fica por dentro também de todas as notícias que você tem aí. Olha aqui, notícias do mundo, país e mundo. Olha aqui, você acompanhando aqui também as notícias do país e do mundo inteiro. Entendeu? E tem cultura também. Então fique informado porque em tempo é tudo, é agora. Acesse o portal Em Tempo no www.entempo.com.br. E por falar em portalentempo.com.br, vamos saber as notícias que estão bombando na internet? Vamos saber direto lá da redação do nosso portal Em Tempo com a Mara Magalhães. Fala, Mara! Labão Dia, começamos com uma ótima notícia. Você sonha em ir para Fernando de Noronha? Então fique esperto porque o ator Bruno Gagliasso está sorteando duas passagens aéreas para a ilha com direito à estadia na pousada do ator, tratamento estético e um jantar romântico. Ele está fazendo essa promoção aí para agradecer os 10 milhões de seguidores que ele conseguiu no Instagram. Então se você não segue o ator, corre lá e comenta na foto da promoção. E uma comitiva do Senado Federal está percorrendo neste momento a BR 319. Os senadores querem saber como é que fica a estrada nesse período de chuva aqui da região. Eles saíram hoje de manhã de Humaitá e devem chegar aqui em Manaus somente nesta quarta-feira. E ontem à noite a polícia prendeu um homem de 34 anos que estuprou uma adolescente de 15 anos. O crime aconteceu lá no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus. Na delegacia, a vítima contou detalhes sobre o crime. O depoimento dela completo você encontra lá no entempo.com.br ou nas nossas redes sociais pelo arroba em tempo oficial. É isso aí pessoal e até a próxima. Obrigada Mara! Vamos lá, vamos saber o que a gente está preparando para hoje no nosso programa da comunidade, Emerson? Mais uma paralisação no transporte coletivo, mais uma vez, né gente? De novo, olha só a população sendo prejudicada logo pelas primeiras horas da manhã. Essa paralisação aconteceu na empresa Açaí, que atende a zona norte de Manaus. Cerca de 10 mil pessoas foram prejudicadas. E o resultado? Olha aí, paradas lotadas, pessoas perdendo o seu horário de trabalho, perdendo o seu dia, né? Sendo perdido aí, você que marcou. Olha só a quantidade de pessoas aí nessa parada de ônibus aí, devido a essa paralisação que aconteceu na empresa Açaí. Isso aconteceu hoje pela manhã, né? E aí daqui a pouco temos mais informações sobre essa... É a segunda paralisação, Emerson. Teve uma outra, se eu não me engano foi a empresa Líder, que paralisou também na cidade no dia 6 de janeiro. Foi no dia 6 de janeiro e causou o mesmo prejuízo. E a alegação deles era a situação de salários atrasados. O salário tem que ser pago até o quinto dia. E a empresa Líder tinha paralisado também duas horas e foram 20 mil pessoas prejudicadas. Vamos trazer daqui a pouco esses detalhes pra você que tem do outro lado. E vamos fazer também, na tarde desta segunda-feira, na zona norte, o corpo de um adolescente foi encontrado em via pública, no bairro Terra Nova. A vítima tinha sinais de agressão e estava nu. Os moradores acionaram a polícia e a gente tá vendo aí mais um caso de polícia pra você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. E mais um adolescente passando por isso, né? Enfrentando essa dificuldade, passando por morte, morrendo jovem. E eu vou falar uma coisa pra você, viu? Tem que saber exatamente o que é, porque ele tá nu, tem alguma coisa a ver com alguma dívida, algum acerto de contas. Ou fez alguma coisa, a família fez essa identificação dele na noite de ontem, familiares foram lá reconhecer. Ah, olha, a Dias tá me dizendo agora que ele é usuário de entorpecentes. Tem a ver com execução? Sim, é destaque de polícia que a gente vai trazer pra você. Olha aí, um trio é preso por extorsão. Eles estavam extorsindo um eletricista de 37 anos. Eles foram apresentados ainda pouco no 12º DIP. É um absurdo isso, né? Não, é um absurdo que a gente tá vendo que... Eu não sei o que tá acontecendo com o povo, o povo não sabe mais o que fazer. Vamos estorquir, vamos pegar o cara e vamos dizer assim, a gente vai bater na família, vai agredir teus familiares, se você não arrumar 7 mil reais pra gente, quem vai trazer esses detalhes direitinho pra gente vai ser o Juscelio Paiva. Ele foi cedo até a delegacia, o 12º Distrito Integrado de Polícia, e ele vai trazer os detalhes pra gente poder conversar com você que tem do outro lado. pra abrir os olhos e ficar atento. Nós temos que ficar atentos. Parece que a ex-mulher dele tem envolvimento com isso. Parece. Vamos saber direitinho no decorrer do programa. Vamos trazer também a denúncia da comunidade, que hoje vem de um aterro mal feito. E esse tal desse aterro tem causado briga entre as duas vizinhas. A denunciante, quem ligou pra cá e fez a denúncia pelo nosso WhatsApp, teme que o barraco desabe em cima da casa dela. E realmente é uma realidade nossa aqui. Nós trouxemos ontem um mapeamento falando sobre áreas de risco e os prejuízos que essas áreas de risco já ocasionaram. Você tá acompanhando as imagens agora, olha, feitas por celular, enviadas pelo nosso WhatsApp, pelo 994-21-7147. Lembrando que eu vou só fazer um alerta pra vocês que estão aí do outro lado. Quando vocês gravarem no celular, grava com o celular deitadinho. Facilita muito aqui pra gente poder mostrar as imagens aqui no nosso programa da comunidade. mostrar as imagens na TV. Tem que estar deitadinho. Olha aí, a gente já vê ali que a casa, a estrutura da casa tá bastante comprometida, viu? É destaque de comunidade que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado e muitas outras notícias nessa peça-feira. E muitas outras notícias e informações e sorteios. Chega, pode chegar, pode chegar. É isso mesmo, nós já estamos aqui porque hoje tem informação, tem alegria, tem eu e a Márcia. E tem muito mais. Você acompanha agora no nosso programa da comunidade que já começou. E a gente vai trazer pra você, são 11 horas e 4 minutos, vamos trazer a denúncia da comunidade e trazer a problemática. Porque a denúncia da comunidade não fala só de infraestrutura. Quando a gente fala de denúncia da comunidade, a gente tá falando de segurança, tá falando de educação, tá falando de saúde. Hoje a gente vai trazer a situação precária que os pacientes da Fundação Secom enfrentam todos os dias. Voltaram a enfrentar problemas, por exemplo, com as máquinas de radioterapia. E as reclamações são muitas por lá. Só quem tem câncer, só quem tem essa doença, sabe que cada dia no combate a essa doença é um dia precioso. E foi a Marquinhos e Pereira que foi lá conferir e a gente traz agora na tela. Todas as manhãs de segunda-feira é assim. A entrada do ambulatório na Fundação Secom fica lotada. É gente em busca de exames, consultas ou até mesmo informação. Por aqui sobram reclamações. A dona Osmarina trata um câncer de mama. Ela já fez todas as marcações onde vai fazer a radioterapia. Mas não consegue marcar as sessões. Estou aqui toda marcada. A dela ela marcou, caiu, tiraram para remarcar de novo e até agora não remarcaram. Em novembro, o jornal Em Tempo mostrou drama de pacientes que esperavam pelas sessões de radioterapia. A queda de um raio queimou a placa do simulador. Aparelho usado para fazer as marcações onde o paciente precisa receber radiação. A previsão da Secretaria de Saúde era que o concerto fosse feito em três meses. A assistência técnica especializada chegou a ser solicitada. Alguns pacientes foram remanejados. A Silma chegou a fazer as marcações, mas aguarda as sessões de radioterapia. Ela é filha da dona Osmarina. As duas estão em tratamento de câncer de mama. Descobriram cedo. Mas a longa espera pode atrapalhar tudo. Eu estou aí para fazer a minha radioterapia desde antes do Natal, que eu marquei tudinho e as máquinas quebram. Hoje eu vim aí nada de ajeitar a máquina. Quando não é a máquina da programação, é a máquina da radioterapia, entendeu? Silma enfrenta isso desde dezembro, quando a direção da Fundação Secom chegou a informar que o serviço de radioterapia não havia sido paralisado. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês que estão aí do outro lado. Só Ministério Público. Não sei mais o que pode. Ministério Público. Procura Ministério Público. Vai lá com a doutora Liane Mônica. Vai lá com a doutora, com as promotoras que estão ali, olha, no encalço o tempo todo da saúde. Porque saúde não dá para esperar. Nós estamos vendo mãe e filha. Olha só que sina. Olha que desespero dessa família. Olha, prestem atenção só no psicológico dessas duas pessoas. Como foi esse ano novo, esse final de ano, né? E sabe o que é pior, Emerson? Que a gente precisa mencionar aqui? Cada dia, e isso eu estou dizendo desde as entradas, porque eu fiz aqui uma entrada rapidamente nas nossas redes sociais, você que acompanhou o Facebook, viu que eu falei lá. Cada dia é fundamental no tratamento, no combate a essa doença maldita. Essa doença que é o câncer. O câncer, ele tem cura. Alguns casos tem cura. Câncer de mama tem cura. Se for descoberto com antecedência, se for tratado. Não adianta só descobrir com antecedência sem tratamento. Não adianta. Nós estamos vendo mãe e filho, uma família inteira desestruturada por causa dessa doença. Aí elas vão lá, fazem as marcações, porque vocês que estão em casa não são obrigados a saber, a saber de tudo. Mas a radioterapia é localizada. É radiação que é jogada por cima da pele, no local onde o câncer foi diagnosticado, para que você possa, para que possa se atingir e atacar aquela doença. É o contrário de quimioterapia que é feita com medicamentos aplicados na veia. Então, é muito importante que essas pessoas que estão com câncer de mama tenham o tratamento adequado. E olha, eu vou dizer para vocês, o tratamento oferecido pela saúde já não é o de primeira, de ponta. Porque não é aquele que é permitido dentro do regulamento do Sistema Único de Saúde. Porque o Sistema Único de Saúde tem limite para poder prever determinados tratamentos. Então, a gente vê essa situação. O que tem que fazer? Junta todo mundo e vai lá no Ministério Público. Vai no Ministério Público. Porque o Ministério Público ameaça logo tomar uma série de providências, inclusive criminais, e com previsão de pedido de prisão por descumprimento. Pede ordem judicial logo no nosso Poder Judiciário, que aí resolve isso rapidinho. A direção da Fundação Secon informou, por meio de nota, que o acelerador linear, o aparelho de radioterapia, que passou por manutenção recentemente, já está funcionando. Vai entender, né? Vai entender. Como? Toda semana quebra. E não é só esse caso dessa senhora com a filha. Milhares e milhares de pessoas também estão passando pelo mesmo problema, mesma situação, todos os dias, vencendo um dia, como você falou, ganhando um dia a mais de vida, para pelo menos sobreviver. Brigando por mais um dia de vida, brigando por mais um dia de vida. É isso que essas pessoas estão fazendo. E quando a gente fala de gente da mesma família, todas as duas brigando por mais um dia de vida, a gente está vendo o psicológico abalado, a família toda sofrendo, todo mundo pedindo socorro. Porque saúde não espera, saúde não dá para deixar para depois, saúde tem que ser para ontem. 11 horas e 9 minutos, vou falar em saúde, falar em qualidade de vida. Quem traz o recado para a gente agora aqui na tela é o Valdir. Fala, Valdir. Alô, Márcia. Estamos de volta para falar do hipermeno nesse comecinho de ano, falando que a promoção voltou dois frascos por 100 reais. Você tem diabetes? Alguém na sua família sofre com diabetes? Ouça o que vai dizer o seu Agnelio. Seu Agnelio, quanto tempo faz que o senhor descobriu que tem diabetes? Está com seis meses que eu descobri que era diabético. Passei dois meses sem tomar o hipermeno, ela não regulava. E depois que eu passei a tomar o hipermeno, que está com quatro meses, foi que regulou. As minhas pernas eram inchadas, os meus pés, não podia nem pisar direito no chão, que doía tudo. Os meus braços, ficava aquele formigamento todo no meu corpo. Se eu levantasse os braços assim, era tudo dolorido. E depois que eu comecei a tomar o hipermeno, aí aliviou. Isso é hipermeno, é resultado garantido. Por que o hipermeno faz tudo isso pela pessoa? Porque na verdade, quem combate os problemas é o seu próprio corpo, o seu próprio organismo. Quando você tem boa circulação, o seu próprio corpo combate os problemas. Compre o seu hipermeno agora na promoção. Dois frascos por 100 reais. Ligue agora e receba em casa. 99430-4646. 99430-4646. A loja fica ali, na Floriano Peixoto, número 215, no centro de Manaus. A gente já está esperando a música. Cadê a música? Ricardinho? Cadê? A minha vida é andar por esse país. Pra ver se um dia eu descanso feliz. Vai, faz o pezinho, faz o pezinho. Cadê o pezinho? Assim, ó. Fala aí, o dia que vai ser. Amanhã é dia de alegria. Amanhã é o dia do nosso quadro, da comunidade. Na minha casa, agora. Eu vou levar muitos prêmios da Lota de Variedade Salmo 91. E o bairro escolhido foi o Santo Agurtinho, zona oeste de Manaus. Alô, Santo Agurtinho. Eu estou chegando. Vou invadir a sua casa. Vai lá no meu bairro. Eu vou provar a sua comida. As pessoas falam assim, algumas pessoas, né? Dizem assim, você fica cheirando comida. Olha, a Márcia falou uma vez e eu vou falar de novo. Eu gosto de sentir o aroma. Eu cheiro também, gente. O aroma da coisa, né? Dizem que quem cheira a comida quando morre, fica só o nariz inteiro, né? O bicho vem e come todo mundo. Então o meu vai ficar, né? Eu vou ficar só o meu nariz. Até porque ele é tão bonitinho, se ele fosse todo comida, ia ficar triste, né? O meu vai ficar, né, Natal? O meu ia ficar também. Eu também cheiro a comida. O meu nariz. Enfim, gente, amanhã você não perde, porque amanhã no Santo Agurtinho, agora eu quero facilitar a tua vida também. Sabe o que você pode fazer? Vai lá na nossa página do programa Agora e também no Instagram, no arroba Programa Agora. Deixa lá o nome da sua rua, né? Pra facilitar também, né? Deixa o nome da sua rua, o seu nome, o seu telefone. Quem sabe não é você que poderá ganhar os prêmios da loja Variedade Salmo 91. Agora o bacana desse quadro, não é só você que vai ser escolhido que vai ganhar. Tem que estar assistindo. Da direita e da esquerda. Tem que estar assistindo pra poder ganhar as promoções e os prêmios da loja Variedade Salmo 91. E sabe por onde que o Na Minha Casa Agora já passou? Passou pelo Alvorada. Toroado. Comença. Atenção. Parque São Pedro. Petônia. São José. Piro do Bairro. São Geraldo. Rio de Vitória. Santa Luzia. Nova Cidade. Olha o Crespo aí, gente. E também Nossa Senhora das Graças. Jorge Teixeira. Ciaço Doce. Todos esses bairros aí passaram pela alegria de receber o Emerson Casa e receber o quadro da minha casa agora. Fiquem ligados. Tem que ver o Tô. Qual é o bairro que você vai? Eu vou no Crespo. Vou lá no Crespo. No Crespo. É o meu Crespo. Adoro o Crespo, gente. Adoro. Um grande beijo pro povo do Crespo. Um povo querido, amado. Manda beijo pra vocês sempre. Pra lá na Zona Sul. Um grande beijo pra todos vocês. Vizinho. Eu era do Japinho. Fiquei muito tempo lá na piqueira ali do Crespo. A gente vai trazer a denúncia da comunidade. Moradores do bairro Santa Eteopina reclamam de buracos na rua. É daqui a pouquinho. Não sai daí não. Não sai daí não.